Oi Bíblia, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho mais do que vai acontecer esse ano. Já fui para a Austrália, competi em dois eventos que teve lá, dois WQS e seis estrela. Não fiz um bom resultado, mas foi tudo bem, passei várias baterias e acho que o ano só está começando. Nesse ano eu vou aproveitar bastante para viajar, fazer surf trip e correr o SQS também, com certeza. E bem mais focada, bem mais preparada para voltar para o WCT 100%. Próximo mês estou indo para Equador, vou ficar um mês lá, mais para testar minhas pranchas novas, mais pegar o ritmo de surf, colocar mais o surf no pé e treinar as manobras também, voltar mais os aéreos. E logo em seguida eu vou vir para o Rio de Janeiro, estou esperando o convite para competir aqui no WCT, não está nada certo, mas espero que dê tudo certo. A Austrália, depois da Austrália eu vou estar do lado de Bali, já para fazer mais uma surf trip, testar outros tipos de pranchas. E é isso, esse ano vai ser bem corrido, estou bem preparada e estou treinando bastante, como dentro da água e fora também. Estou aproveitando esse ano já que não tem muitas etapas mais para surfar, fazer essa surf trip e fortalecimento também, ficar bem forte, é isso que eu estou focada. E ficar isso firme, sempre preparada para o ano que vem que o bicho vai pegar. Voltamos do WCT, está bem evoluído, então tem que estar 100% bem mais preparada para não sair tão... Ficou ligado aí no meu Instagram, no meu Snapchat, Facebook, que vocês vão saber todas as notícias do que a Silvana está fazendo. Um beijo a todos, obrigado pela torcida, continuando essa vibe aí, Brasil. Valeu galera! Tchau!